O governador Romeu Zema tá correndo contra o tempo pra tentar mostrar que tá pedindo apoio em Brasília. A gente tá falando sobre a questão da dívida do Estado com a União. O que que cê pode explicar pra gente, hein? Pois é, a situação do Zema tá mais difícil aí que a do Ibrahim, com certeza. Bem-vindo, Ibrahim, também. Nem lembro mais do teu rosto, né? Sim. Mas enfim, vamos às notícias, né? Depois eu alfineto mais. Foi o seguinte, a gente acompanhou agora a matéria do Gabriel, né? Que mostra justamente falando que teria essa inatividade do Zema em relação a discutir e arrumar uma solução pra esse problema aqui em Brasília. E justamente pra tentar contornar essa situação e essas críticas e mostrar que, opa, eu tô tentando, mas eu não tô tendo resposta aí do Ministério da Fazenda, é que na semana passada o Romel Zema enviou um ofício, né? Pedindo à equipe de Fernando Haddad e ao ministro Fernando Haddad que tivesse celeridade em relação, pra decidir se a Advocacia-Geral da União vai ou não fazer coro, se juntar aí a ação da Advocacia-Geral do Estado para, sim, entrar aí com esse pedido de extensão do prazo, né? Da dívida aí de suspensão no STF. Lembrando que essa suspensão pode ser entre 90 a 120 dias, mas tudo isso ainda tá sendo discutido. Fato é que pra driblar toda essa situação e mostrar que tá tendo um certo tipo de protagonismo, o governo de Minas vai entrar sozinho, né, aqui no STF pra tratar disso. Tem a expectativa de um apoio do presidente da Assembleia, do Tadeu Martins Leite, né, em relação a esse tema, mas o que ontem a equipe do governo veio fazer aqui foi justamente se posicionar e tentar mostrar, gente, o seguinte, a gente tá tentando, mas a Fazenda não está dando um, não está sinalizando se vai ajudar ou não. Por quê? Esse projeto do Pacheco, né, que tem aí quatro pontos que poderiam ajudar o Estado ao invés de simplesmente aderir ao atual programa hoje, ele muda o programa de regime de recuperação fiscal. Então, não é tão simples. Além da equipe do Haddad ter que dar o ok, depois o Congresso Nacional precisa dar o ok, e depois a Assembleia de Minas dá o ok. Então, assim, tem muitos caminhos ainda pela frente, mas fato é que, seja pra aprovar na Assembleia o novo texto, ou esse texto que tá tramitando, ou para aqui essa proposta do Pacheco Andá, a equipe de Zema precisa aí desse aval do STF em relação a esse prazo da dispensão do pagamento aí, desse prazo da dívida que se encerra agora, né, no dia 20 de dezembro. Então, a gente viu um jogo de posicionamento, lembrando que, desculpa alongar, mas que na quinta... Por que também que a equipe já veio hoje, ontem, terça-feira? Porque na quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, vai se encontrar com o Fernando Haddad pra falar sobre isso. Haddad e Pacheco que estavam na COP, né? Pacheco já chegou, Haddad tá chegando. Então, a gente vê essa movimentação que também é o intuito de, né, marcar território e mostrar pra Assembleia, olha, a gente tá tentando, mas o governo não tá ajudando.